Despeça... Vem aqui, Márcio! Chega lá com Márcio! Márcio! Gente, Márcio, pronto como já, entendeu? Já já agarrou... É... isso aí... Ah, é, pra mim, pô! Agora os dois vão fazer a biografia que eles vão inventar agora... É, vocês vão... Eu te mandei o e-mail, pegou... É isso aí... Então, como é? Eu preciso te ver... Meu fechamento é você... Eu não preciso mais beber... E nem rogar a cama... Tua presença... Me deu a onda... Você sentado... Me dá a onda... O teu sorriso... Me dá a onda... Eu tô tentado de te ver... Me deu a onda... Você sentado... Me dá a onda... O teu sorriso... Me dá a onda... Eu tenho a vontade de te ver... Caso! O Márcio gosta de você! Fazer o quê? Márcio te ama! 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 Chama de viva! veio aí! O anel de noivado te deu a mão, né? Por ser, professor. Salve de pão pra esse casal maravilhoso aqui, gente. Entendeu? Entendeu? Vamos lá, gente.